Eu apenas faço a parte para dizer da pressa que temos em criar este movimento suprapartidário, isso não é uma questão de um partido político, mas eu diria que é uma questão do Partido da Saúde, do Partido da Educação, do Partido da Assistência Social e da Segurança Pública. É óbvio que o Brasil, sem esses requisitos de vincular os recursos do seu crescimento com investimento em educação, saúde, segurança e assistência social, nós seríamos um país muito desigual. Vão perder mais os mais pobres, mas todos perderão, porque também as escolas ficarão mais caras, os planos de saúde ficarão mais caros e assim por diante. Mas a pressa, e é por isso que eu fiz uma parte, é no sentido de estar já para segunda-feira agendado o início da votação do segundo turno na Câmara Federal. E eles já querem aprovar em segunda ou terça-feira, no mais tardar, o segundo turno na Câmara Federal. Daí irá para o Senado, onde as possibilidades de nós revertermos votos são mais difíceis ainda. Então é fundamental o apelo que a gente faz à bancada de deputados federais de Minas Gerais, de todos os partidos políticos. Infelizmente, no primeiro turno, a votação dos mineiros foi um desastre do ponto de vista de aprovação da PEC e não da sua rejeição. Então é fundamental que a voz de V. Exª se una de diversos outros deputados, diversos partidos que aqui se colocaram, e que essa pressão democrática para com os deputados federais se faça a partir de hoje até segunda-feira com muita urgência. E termino dizendo, V. Exª, já marcamos agora na Comissão de Educação, através de um requerimento, eu queria convidar a V. Exª, se estiver aqui, na segunda-feira, em caráter de urgência, nós faremos uma reunião da Comissão de Educação com representantes das escolas que estão ocupadas e universidades em greve para tentar sensibilizar os deputados federais já na segunda-feira. É isso a parte que eu quero dizer.